O BOSS! Ao vivo! Especialmente pra você que tá curtindo o nosso programa aí em casa. Vamos cantar? Aê! Esse beijo dá tua boca... BOSS é uma boyband brasileira de música pop, originalmente formada em 2003 por André Marinho, Felipe Duarte, Jean Mosseu, Matheus Rocha e Oscar Tintel. O grupo foi formado na versão brasileira do programa Popstars em 2003, exibido pelo SBT, e hoje o Por Onde Anda está nostálgico com uma das boybands lendárias do Brasil. Nós vamos te dizer o que tem acontecido com o grupo. Se inscreve no canal, deixa aquele like maroto, já reúne toda a sua família, aumenta o som, e bora pro vídeo. BOSS anuncia show único para comemorar 20 anos de carreira. A apresentação será realizada no dia 6 de setembro, na Áudio, em São Paulo. Integrantes do grupo estão em Sorocaba nesta quinta-feira participando dos preparativos para a apresentação. Sim, sim, sim. O grupo BOSS, que ficou conhecido no início dos anos 2000 após emplacar sucessos como Prometida, e se você não está aqui, anunciou um show único em São Paulo, para comemorar os 20 anos de carreira. Comemorados em 2023. A Boyband foi criada em 2003, durante a versão brasileira do E-Alatin Show Popstars, o mesmo programa que revelou a Gael Ban Rouge, no ano anterior. Já na semana de lançamento do grupo, o álbum de estreia vendeu 100 mil unidades. A preparação para o grande show da banda para promover o show comemorativo 20 anos depois, a produtora do grupo montou um aparato nas cidades de Sorocaba e Campinas, como explica Matheus Carvalho, empresário dos meninos. As coreografias serão lideradas por Robinson Mano, famoso pelos trabalhos realizados com a cantora Clória Leite, e com a dupla Sandy e Júnior. Todo o cuidado corporal e preparação estética, são liderados pela equipe do especialista em estética masculina Vitor Melo. Ambos são de Campinas. Já para preparar o corpo, um spa de Sorocaba montou uma infraestrutura especial para os popstars, que inclui todo o processo de perda de peso, juntamente com o acompanhamento médico. O Jean, por exemplo, teve um caso grave de Covid. Retomar a rotina de ensaios de um artista requer diversos cuidados médicos, explica a unidade. Falando nisso, o grupo segue fazendo shows pelo Brasil todo, e como nós já dissemos, o grupo irá fazer um show em setembro, em celebração de 20 anos de carreira. Além disso, o grupo lançou há 5 dias o clipe da música do jeito que você sempre quis no canal da banda no YouTube. E aí, meu andarilho, gostou do Por Onde Anda de hoje? Deixa aí nos comentários quem você quer ver aqui no nosso canal. O Por Onde Anda vai ficando por aqui, mas calma que nós voltamos no próximo vídeo. Simplicidade e positividade sempre. Então valeu, falou, fui e tchau.